Nessa nova mini série da Netflix, o luxuoso casamento é cancelado por conta de uma morte misteriosa que ocorre na manhã da cerimônia e agora os principais convidados desse casamento se tornam suspeitos dessa morte e ao longo de seis episódios a gente acompanha um bando de ricaço tentando se defender pra provar sua inocência de que não foram eles que mataram essa tal pessoa e o Casal Perfeito é o nome dessa série que vai prender a sua atenção do início ao fim e vai ser aquela série pra você maratonar no final de semana Hoje vamos falar sobre ela sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers Quero desenrolar sobre aquela reviravolta, sobre algumas comparações que eu vi ali com o livro Então tem bastante coisa pra gente falar sobre essa minissérie Eu já quero que vocês deixem o like que é muito importante Se inscreve no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes E não esquece de deixar lá nos comentários o que vocês acharam da minissérie Se vocês vão assistir ou não, coloca lá o que vocês têm a dizer Baseado no livro homônimo da Ellen Hildebrandt Essa série, assim como o livro, é um grande clichêzão delicioso pra ser assistido E o centro dessa história vai mostrar um corpo sendo encontrado na praia no dia do casamento do casal de protagonistas E a minha investigação acaba se iniciando pra descobrir aí o que aconteceu com essa pessoa Quem matou, se foi um acidente ou não Mas antes desse enredo central começar a ser desenvolvido, a gente conhece os personagens E a gente começa com a romancista best-seller, a Greer E o marido dela, o Tag Eles passam a imagem de casal perfeito, mas eles têm muitos problemas nessa relação Os dois têm três filhos O problemático, o Thomas, que ama uma droguinha, uma bebedeira E também é um traíra com a esposa Que no caso é a Abby, que tá grávida, aliás, e mesmo assim ele consegue trair ela Temos também o bondoso jovem, que é impulsivo, o Will Que assim, ele tá se envolvendo com a filha do delegado da cidade Mas é um personagem bem irrelevante, pra ser sincero E o garoto de ouro da família, que é o Benji, que vai se casar com a Amélia E não tá ali no mesmo patamar social dele Então a mãe ali, né, do Benji, a Greer Não gosta muito dela, faz o possível pra tentar alfinetar a Amélia Relação dessas duas não é uma das melhores E assim, como o casamento é da Amélia e do Benji A Amélia convida a melhor amiga dela pra ser a madrinha E essa amiga é a Marity, que é muito festeira E logo no começo ela parece que vai ser aquela mulher divertida Que vai ser uma personagem muito relevante Mas acaba que ela, na verdade, é uma personagem relevante Que causa muita confusão E essa grande confusão, eu estou pinto pra muita coisa aqui E tipo, todos os personagens da série guardam segredos E são segredos, às vezes, que não fazem sentido existir Mas que a série coloca Pra gente ficar ali intrigado Pra tentar descobrir Ai meu Deus, será que foi essa pessoa que matou? Será que não? Então a gente vai ver ali, por exemplo, o Tag comprando uma pulseira caríssima E essa pulseira não é pra Greer, que é a mulher dele E aí você fica pensando Pra quem é que é essa pulseira? Quem tá com essa pulseira? E ainda falando da Greer A gente também descobre que ela faz umas ligações ali Pra um tal de Broderick Ela também fez um depósito pra conta dele Muito grande, gordo E a gente fica também pensando Por quê? Quem é esse cara? Qual a relação dela com ele? O que tá acontecendo? Ah, e também tem uma pessoa aqui na série Que é comprometida E tá de olho no shooter Que é o padrinho do casamento ali, né? O padrinho do Benji E aí você fica pensando Minha filha, por que você tá de olho nesse cara? Você é comprometida Então assim, todos os personagens aqui Escondem algo E a gente imagina que algum desses segredos Vai ser o estopim pra morte que a gente vai ver E realmente um desses segredos Não necessariamente esses que eu acabei de falar Tem mais segredos aí durante a temporada E a série acaba deixando várias perguntas na nossa cabeça E tenta desenrolar os enredos aí dos personagens Na medida que a investigação policial se inicia E tudo isso traz a boa incerteza De quem matou Pra gente tentar ali Fazer aquele mistério do assassinato Encaminhar ao longo da temporada A Nicole Kidman Da Cota Fanning O Livin Cheribor A Megan Farhan São os melhores atores dessa série Eles se destacaram demais na minha visão Interpretando os personagens mais interessantes Narrativamente falando Tudo bem que assim Cada um deles tinha o seu estereótipo E clichê Que a gente já imaginava De uma história de ricos sendo ricos Então Por exemplo, a Nicole Kidman Todo ano ela escolhe um projeto Pra ela ser uma ricaça Interpretar essa ricaça Da maneira que ela já interpretou essa ricaça Trezentas outras vezes A gente já viu ela arrasando Interpretando uma ricaça de Big Little Lies Só que essa ricaça de Big Little Lies Pelo menos tinha muitas camadas A gente também viu ela Interpretando uma mulher ingerada Em Dando Onde ela era uma personagem Que tinha bastante problema pessoal E claro, a gente também teve Ela interpretando uma personagem bem misteriosa Uma guru ali Em nove desconhecidos Que também, obviamente, tinha dinheiro E todas as séries que eu mencionei Compartilham da mesma essência Que é ter ricaços E a Nicole Kidman parece que ama isso Até me surpreende Ela não ter entrado ainda Pro elenco de The White Lotus Na terceira temporada Após eu ter certeza Que Nicole Kidman vai estar escalada E eu já imagino ela bater no ponto Lá em 2026 Como uma ricaça Só que assim A diferença dessas produções Que eu mencionei Pra essa nova série da Netflix É que aqui na Netflix A Nicole tá muito no piloto automático Então a personagem dela Que é a Greer Diferente das personagens Mencionadas anteriormente Principalmente as da série da HBO Ela não tem tantas nuances E também essa personagem Precisa urgentemente Comprar o antifreece Porque pra uma ricaça Ela não tá usando produtos bons Pro cabelo Até eu não tenho frizz E ela tá cheia de frizz Então assim Greer Vamos investir nos produtos de cabelo Você tem dinheiro mesmo Então assim Greer Vamos investir nos produtos de cabelo Você tem dinheiro Faz alguma coisinha Pra tratar esse frizz Não é normal Eu não sei nem se aquilo era uma peruca Fiquei até pensativo se era Mas enfim Voltando ao ponto É sempre um deleite Assistir a Nicole Kidman Interpretando uma pessoa endinheirada E aqui não foi diferente Sempre que tem Nicole Kidman envolvida Eu vou dar play E aqui gente O ritmo da série foi bom A gente também teve intrigas gostosas De serem acompanhadas E eu não me arrependo De ter visto esse mistério novelês Tanto que um dos motivos Que eu amo tanto The White Lotus É a forma meio exagerada Com que eles tratam algumas situações Igual na segunda temporada mesmo Todo aquele enredo da Tânia Era maravilhoso de ser acompanhado Só que aqui essa nova série da Netflix Não encontrou esse meio termo Sabe? Eles tentaram fazer algo cômico Mas às vezes esse algo cômico Não funcionava tanto quanto eles queriam Assim como The White Lotus funcionou E por falar em The White Lotus A Megan que tá aqui no elenco Esteve no elenco da segunda temporada E aqui ela fez um repeteco Da personagem dela lá né Se a gente for parar pra pensar E aliás eu amo essa atriz Desde The Bold Type gente Ela interpretou uma personagem maravilhosa De The Bold Type E aqui não foi diferente Tanto que eu até passo pano Pro repeteco que ela teve aí Dessa personagem de The White Lotus Porque ela é uma atriz carismática E ela conseguiu viver Uma personagem carismática Então passava muito pano pra ela Enquanto isso a Dakota Fanning Também tava aparentemente Se divertindo Interpretando uma grávida Ela interpretava uma personagem Que notavelmente escondia Seus sentimentos de insatisfação Com seu marido Principalmente porque ele Era um drogado Mulherengo Então assim Era complicado né A vida dela E essa personagem da Dakota Sai um pouquinho da zona de conforto Que ela tá acostumada E coloca ela Num novo patamar Onde ela tem que explorar melhor As nuances dessa personagem Pra ela ser Da forma que ela é Então ela é uma personagem Que eu gostei bastante Porque ela não era totalmente Uma mulher ácida Mas ao mesmo tempo Ela tinha umas falas ácidas Ela tinha um jeito de olhar Pras pessoas muito interessante E eu gostei da forma que a Dakota Trouxe tudo isso na personagem E agora vamos falar dos detetives Que conduzem a investigação Do assassinato Que é a Nick e o Dan Cada um deles tem uma visão Bem peculiar Sobre os ricaços aí Dessa família O Dan por exemplo Já vive na cidade Faz um tempo E conhece já a família De ricaços Eles tem uma relação próxima Enquanto a Nick acabou de chegar Então ela consegue ter uma visão Mais objetiva desse caso E ela é a peça-chave Mais importante Que faz aí As pecinhas do quebra-cabeça Se conectarem Pra descobrir Quem matou E o porquê matou Enfim Se realmente alguém matou Se não foi acidente Mas ela consegue ir atrás disso E aliás Eu fiquei muito feliz Em rever a Dona Lynn De Crazy Axe Girlfriend Que é essa atriz Maravilhosa Ela tem um timing comi Muito bom Ela consegue ser sarcástica Irônica E ela consegue ser realista E carismática É isso que eu curti também Ela é uma pessoa normal Não é igual os outros ricaços Que a gente vê Ela consegue ser uma pessoa Sabe E o interrogatório que ela fez Ali com os convidados do casamento Teve muita sagacidade Então a investigação se desenrolava De uma forma que me lembrava muito Big Little Lies Misturada com The White Lotus Só que essa série Mesmo que tentasse chegar Ao pé dessas duas Elas não conseguiam E isso foi o tempero Pra tornar essa série da Netflix Uma feijoada muito gostosa Porque é uma grande feijoada Gente É uma grande feijoada Mike é muito boa de ser comido Então Ah eu vou fazer várias Melogias da comida nesse vídeo Porque eu tô com fome Eu acho que se o casal perfeito Tivesse se aprofundado mais Nas questões que eles mesmo trazem Eles conseguiriam integrar melhor Aí o roteiro Deixar o roteiro mais encorpado E também o roteiro mais inteligente Então assim O roteiro aqui não tenta ser isso Não tenta ser inteligente Em momento algum A série até traz a abordagem De consciência de classe E também de como o dinheiro Corrompe as pessoas Mas nada mais que isso Diferente das duas séries da HBO The White Lotus E Big Little Lies Que trazem abordagens Legais e interessantes Referentes aos ricaços Que eles apresentam Mas assim Pra concluir Eu curti o ritmo da série Curti a linha do tempo A forma com que eles Entrelaçam as situações do passado Com o presente Tudo isso me deixou envolvida A todo momento Então a série era muito dinâmica O tom cômico aqui também Funcionava bem Me fazia às vezes Dar uma leve risadinha Ou esboçar um sorriso E assim A série apresenta Bem nesse tom cômico O quanto ela não se leva a sério E isso foi legal Ela sabia que ela era um clichê E ela navegou por isso Sem dar muita esperança Pra gente Que ela seria uma obra-prima É tipo um pão com manteiga Que você sabe Que não é a melhor coisa Que você poderia comer Mas tomando um cafezinho Da tarde com um pãozinho Com manteiga Não é gostoso? Então é basicamente isso Essa série é um pão com manteiga Novamente eu digo Eu tô com fome Você é igual aquele meme Da Shailene Woodley Que a entrevistadora fala Pra ela que ela tá com fome E a Shailene fala Então você deveria comer Sim, eu vou comer Quando eu terminar de acabar esse vídeo Mas eu tô trabalhando o dia inteiro Escrevendo escoteiro o dia inteiro Então já deixa um like Por favor Hyping o vídeo Hyping o vídeo Que vai me ajudar Por favor Clica no botão de raiva Mas assim Se você tá procurando Uma série despretensiosa Pra assistir Um novelão das sete Você vai curtir O que você vai ver aqui Em O Casal Perfeito É uma farofada deliciosa Com gente rica Fazendo coisa de gente rica Tem até música de abertura aqui Must be illegal Call us criminal Criminal Criminals da Meghan Trainor Tem até uma dança Nessa música de abertura Não é simplesmente uma música de abertura Tem uma dança Eu até dancei lá no TikTok Porque eu gostei Eu não pulei nenhuma abertura Dessa série Pra vocês terem ideia Porque o tanto que eu gostei É cafona É muito cafona Mas eu adorei Eu sinto falta de aberturas em séries Eu sinto E quando a Apple TV Por exemplo Coloca uma abertura Gente, eu vou até o final da abertura Pra mostrar que eu quero abertura em séries Então assim Eu não pulei nenhuma dessas E cantei todas as vezes Até baixei a música no Spotify depois E óbvio que essa abertura Foi uma tentativa Bem desesperada Da série De tentar viralizar no TikTok Isso ficou muito claro Mas eu não julgo a tentativa Até gostei dessa tentativa Parabéns, Netflix Se assistiram até esse ponto do vídeo Coloca um suquinho nos comentários Pode ser a caixinha Ou pode ser o copo de suco Vocês vão entender depois o porquê Clica no like Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Pra próximos conteúdos e séries de filmes E me conta nos comentários Se vocês pretendem assistir a série E a partir de agora Eu vou falar com spoilers Então se você ainda não assistiu Já fica avisado Mas se você gosta de spoiler Fica aí Se você já assistiu também fica aí O casamento do Bendy e da Amélia Foi interrompido Pela morte da amiga da Amélia Merit Que foi encontrada morta na praia E a gente ficou pensando Será que foi assassinato? Será que foi acidental? Mas antes da gente falar Dessa grande reviravolta da série Eu preciso comentar Que no livro Que a série é baseada A Amélia e o Shooter Que é aquele padrinho lá Do Bendy Eles iriam fugir No dia do casamento dela Porque eles se amavam E a Amélia não amava Tanto o Bendy Quanto amava ele Já na série nós vemos Os dois se beijando Depois que o casamento foi cancelado Porém esse enredo foi descartado Né? Esse enredo deles fugirem Pra tornar a Amélia Uma personagem mais relacionável Com o público da série Então os showrunners preferiram Que ela não tivesse esse enredo De querer fugir Porque senão o público Ia odiar a própria protagonista Mas eu imagino que Quem sabe eles estejam juntos Depois em Londres Sei lá Teve tanta reviravolta nessa série Que não imagino o final dos dois Ah e por falar em não imaginar o final Eu não imaginava aquela cena Que a gente vê a Gryl Falando que ela era Acompanhante de luxo Na frente de toda a família Ela revelou isso E aí Eu até fui pesquisar sobre o livro E tipo Esse enredo não existe lá Mas pela entrevista que eu li no Tudum A produtora disse Que a Nicole Kidman Que deu essa ideia Da revelação da personagem Ser algo mais cômico E nesse momento a gente entende Que quando ela revela tudo isso Ela se liberta das amarras Que o Tag tinha contra ela Porque ele ameaçava ela Sobre esse passado E eu achei isso ótimo Sabe Mostrar que essa personagem Conseguiu finalmente sair Desse poder que esse cara Tinha sobre ela E eu acho que também no final Ficou muito implícito Que os dois já não estão Mais na mesma vibe E que eles vão se separar Ficou implícito pra vocês Coloca aí nos comentários Ah e ainda falando da Gryl Eu curti aquela reviravolta Do cara que ela transferia dinheiro E que ela ajudava Ser irmão dela Eu só não entendi muito bem O porquê ela demorou Tão tempo a revelar isso Pra polícia sabe Porque ela nem ninguém ligava Se ele era ou não Irmão dela Tanto que ela fala Na sala de interrogatório E a polícia sabia o que caga Então poderia ter revelado antes Mas eu saí que isso Fazia um mistério Na verdade eu saí que isso Fazia um mistério em muitas coisas A pulseira lá Que foi dada pelo Tag Pra Mariet Que deixou a esposa irritada E depois ela foi confrontar A Mariet Pra ficar longe da família dela Do esposo dela E a Mariet estava grávida Do Tag E o Tag ficou feliz inicialmente Mas não tão feliz depois Então Ah era tanta reviravolta E por falar na Mariet A gente E por falar na Mariet Vamos falar do final Onde a gente descobre Que a morte dela Foi proposital E foi a Abby A responsável Sim a esposa grávida Do Thomas Matou a Mariet E a motivação dela Foi dinheiro Já que cada um Dos três filhos Da família Winbury Estaria prestes a herdar A herança ali Do pai Do Tag No caso Quando o Will Fizesse 18 anos Algumas semanas depois Do casamento Do Bendy e da Amelia E a Abby E o Thomas Estavam precisando Do dinheiro Que eles receberiam Com essa bolada aí Do Tag Já que o Thomas Estava com um monte de dívida Porque ele é um viciado E também a Abby Tá com o filho a caminho Então ela precisava De estabilidade financeira Mas depois que ela Acaba descobrindo Que a Mariet Tava grávida Do bebê ali Do Tag Ela percebeu Que com a chegada De um novo membro Da família Por conta daqueles contratos Mesmos que eles assinavam Quando eles entravam Pra família A herança Acabaria sendo dividida Em quatro partes E também demoraria Mais de 18 anos Pra ela conseguir ali Pegar esse dinheiro Porque a família Basicamente coloca Essa regra Se nascer um novo filho Mais de 18 anos Até esse filho Completar de 18 anos Então ela tava Saco cheio E a Abby Tava lidando Com os hormônios Da gravidez Nesse ponto da história Além de Ela também tá irritada Com o Thomas Que tava treinando Ela com a Isabel Aquela amiga da família Que assim Ela aparece aqui Só pra confundir a gente Porque ela não é um nada Na história E tudo isso Deixa a Abby Bem irritada E ela desconta Essa raiva na Mariet Droga ela Enquanto ela tá na praia E afoga ela E é interessante destacar Que a droga Que ela usou Pra matar a Mariet Na verdade Era um comprimido Da mãe da Amélia Que tem câncer terminal E por algum motivo Levou três comprimidos Daquele Pro casamento da filha Pra ela Tirar a própria vida Se fosse necessário Eu fiquei Minha filha Pra quê? E o Thomas Que é um viciado Em substâncias Adora roubar medicamentos Dos outros Ele acabou pegando Uma dessas pílulas Ele colocou na gaveta Do quarto dele E a Abby Acabou encontrando Quando ela tava A puta da vida Esmagou o comprimido Jogou dentro de um copo De suco de laranja E foi até a praia Oferecer pra Mariet E ela ainda disse Se você quer que algo Seja bem feito Faça você mesmo Ela até Jogou umas frases Girl Power Nesse momento E ela viu Que o medicamento Já ia fazer efeito E ela foi lá E afogou a Mariet Que tá impossibilitada De lutar Por conta do medicamento Que deixou ela toda mole E depois dessa morte A Abby deixa o corpo Sem vida da Mariet Ali na água E no dia seguinte De manhã Ela lava o copo Que ela deu Suco de laranja E continua o seu dia Como se nada Tivesse acontecido Já no livro A morte da Mariet Foi um acidente Mas um acidente Que também teve Uma ligação com a Abby E pelo que eu entendi A morte da Mariet Foi bem emocionante No final do livro Nesse final foi revelado Que a Mariet Tava na praia Procurando o seu anel Que tinha sido perdido E quando ela chegou Perto da água Ela acabou se afogando E ela se afogou Por conta do barbitúrico Que ela tinha tomado Um pouco antes Na água Que tava ali Meio que Envenenada Com esse barbitúrico A Abby colocou Esse barbitúrico na água Pra amante Do Thomas ali Beber E dormir E não ficar ali com ele Não transar com ele Só que quem bebeu a água Não foi a amante Foi na verdade A Mariet Então a morte da Mariet No livro Foi um acidente A Abby nunca planejou matar ela E só pra acabar esse vídeo Vamos falar sobre O livro da Greer Que foi focado na Amélia Em vez de ser focado Na vida da Greer Como acompanhante Então a história Que a gente vê aqui no final Mostra que a Amélia Sempre foi ela mesma E que a Greer Gostou muito disso nela Porque ela era resiliente A Greer sempre gostou Dessa resiliência Então ela queria Que ela servisse como espelho Pra si mesma E pra outras pessoas Então por esse motivo Ela achou válido Contar a história da Amélia E não a história dela De acompanhante E aqui nesse final Ela percebe o quanto Ela sempre adivinou a Amélia Mas ela nunca teve a coragem De falar isso Até porque a Amélia Lutou contra a tristeza Contra a traição Contra várias decepções Na sua vida Até mesmo ela teve traumas Na sua vida Principalmente por perder a amiga Então foi algo que ela precisava Olhar além do que ela tava olhando Pra identificar que Escrever um livro sobre a Amélia Era muito melhor E é legal ver como a Greer Vai até a Amélia Procurar aprovação Pro manuscrito Pra ela ter uma voz ali no livro Que tava sendo escrito sobre ela E a Amélia Tá vivendo o sonho dela Que era trabalhar no zoológico Com pinguins ali E a própria Greer também Quer se aproximar dela E elas vão até jantar juntas E chegando nesse final da série A própria criadora Acabou falando numa entrevista Que o real significado Pro título da série O Casal Perfeito É a relação que a Merit E a Amélia Tinha uma com a outra Ela diz que essa relação De amizade Era algo que fazia elas O Casal Perfeito Não amorosamente falando Mas sim De uma maneira mais de amizade E foi uma amizade muito verdadeira Então essa proposta A série quis trazer Ao longo dos episódios E eles conseguiram finalizar aqui De uma maneira bem conclusiva Mas era isso que eu tinha pra falar Sobre o Casal Perfeito Eu quero saber o que vocês acharam Dessa minissérie Gostaram ou não gostaram Falar a opinião de vocês Em relação ao final do livro Versus o final da série Vocês acham que a Abby Deveria ter matado Vocês acham que deveria ter sido um acidente Coloca nos comentários Clica no like É muito importante Se inscreve aqui Para mais conteúdo De uma série de filmes E o emoji Para finalizar esse vídeo É um pinguim Para representar o pinguim Que a gente viu no final da série Fico por aqui gente Um grande beijo E tchau